O reencontro de um haitiano que mora no Brasil com o filho e a mulher viralizou nas redes sociais. Talvez você já tenha visto aí no seu smartphone, na sua casa e até mesmo compartilhado com os seus amigos. Fazia, gente, três anos que ele estava longe da família que tinha ficado no Haiti. Mas por trás da imagem comovente que ganhou milhares de visualizações, tem uma história de superação e, além disso, de esperança. Cada minuto que passa, mais ansiedade. No caminho para o aeroporto, na sala de espera, Jack não consegue esconder o que sente. Cada minuto que passa parece, para ele, uma eternidade. E quando o avião finalmente aterriza, os olhos procuram por alguém. Até que o Jack encontra o que tanto esperava. E aí, ele não consegue segurar a emoção. O reencontro com a esposa e com o filho, que ficaram no Haiti, demorou quase três anos para acontecer. Foi em março deste ano, pouco antes dos voos serem cancelados, por causa da pandemia. Penso muito na família, não comia, só trabalhava. Só dormia duas horas, não conseguia dormir. Quando dormia, só pensava na família. O Jack só conseguiu comprar as passagens para trazer o filho à esposa, depois de passar dois anos e meio, economizando parte do salário, que ganha trabalhando nesta lavanderia industrial, na cidade de Brusque, no estado de Santa Catarina. Quando juntou a quantia de 10 mil reais, faltavam ainda mais 2 mil reais. E ao saber da situação, o chefe do Jack se comoveu e resolveu ajudar. Desde que ele entrou na empresa, a única coisa que ele mostrava para mim era foto do filho e foto da mulher. Desde o início, ele só falava na família. Então, já estava bem claro que a única coisa que ele queria era trazer a família para cá, sabe? Mas em momento algum, eu imaginava que ele estaria guardando dinheiro para isso. E ele um dia pegou e me falou que ele tinha juntado uma certa quantia, mas que faltava tanto para trazer e, meu Deus, eu pensei, agora é a hora de a gente ajudar ele, né? Aí, imediatamente, eu reuni meus funcionários, perguntei se cada um queria ajudar, né? Com uma quantia qualquer. Todo mundo ajudou com X valor cada um e o restante a empresa pegou e completou. Mas a história do Jack é de muita persistência. Quando chegou ao Brasil há quase 3 anos, ele ficou ainda 6 meses à procura de um emprego na cidade de Manaus. Como não conseguia para sobreviver, comprava fardos de água no supermercado e revendia as garrafas nos semáforos. E quando chegou até aqui, em Brusque, a realidade ainda era a mesma. Ele ficou 3 meses procurando trabalho e só quando chegou nesta lavanderia, encontrou alguém que deu uma chance dele recomeçar. O empresário resolveu dar o emprego para o haitiano, mesmo com a dificuldade. O Jack quase não falava português. Aos poucos, ele aprende algumas palavras com os colegas de trabalho e, principalmente, com o chefe. Ele supera as dificuldades e, em casa, quando volta, tem agora alguém esperando por ele. História linda, né, gente? Força de vontade. Colocaram uma camiseta bacana no menino ali, acertaram já nele na chegada ao Brasil. É força de vontade. Querer conquistar, querer fazer. Para você ver ir na sua casa, que é possível. Se você tem aí um sonho, você tem um objetivo de vida, você tem algo que parece até muito longe, muito difícil, vamos começar a segunda-feira com uma mensagem de esperança, com algo que venha realmente mover o meu coração. Eu vou até parar de falar, senão vou chorar aqui no balanço geral, porque só quem passou dificuldade na vida sabe o que é as limitações, mas quando você recebe uma bênção como essa de estar perto da sua família, daqueles que você ama, de conquistar aquilo que você quer, que você almeja, aí, olha só, é outra realidade. Você vê a alegria dele, o sorriso, a alegria da família também nesse reencontro. Coisa boa, né? Parabéns a esse empresário da cidade de Brusque, que realizou, então, essa ação solidária entre os funcionários e a empresa também foi lá e bancou. Bacana demais como isso deixa meu coração confortado e alegre que existem pessoas de bem e que ainda é possível acreditar nas pessoas.